Despeita, despeita pra caralho Deixa a galera, mas olha lá Pra pessoa mais filha de São Paulo, caralho O que a gente tá mandando pra novinha surpresa Tô, tô porque nós é novinha Pensa que nós é de bobeira Cai, cai de boca na mamadeira Cai, cai, cai Cai, cai de boca na mamadeira Cai, cai, cai Cai, cai de boca na mamadeira Tá de boca, mulher Tá de boca na mamadeira O que está mandando a novinha solteira Tocou porque nós é novinha, pensa que nós é de bombeira Tá de boca, mulher Tá de boca na mamadeira Tá de boca, mulher Tá de boca na mamadeira Tá de boca na mamadeira Tá de boca na mamadeira Tá de boca, mulher Tá de boca na mamadeira Tá de boca, mulher Tá de boca na mamadeira É de boca, é de boca Tá de boca na mamadeira É de boca, é de boca Tá de boca na mamadeira Tchau, tchau.